A gente está lançando agora o nosso quarto álbum de carreira sem contar com ao vivo E já saiu como disco de ouro E a gente está muito contente A música que nós escolhemos junto com a gravadora para estar saindo Sendo o carro-chefe desse disco é A Ilha Ela já está nos topos das paradas do Brasil É 100% feito por nós E é o nosso CD que a gente mais gostou até hoje A maturidade é atingida no decorrer da vida, no passar dos dias Principalmente na estrada, na estrada da vida mesmo Esse CD, o grande barato dele, como o Leandro falou É porque ele é 100%, a única coisa que a gente não fez Além da Ilha, que é a música de trabalho Como o Leandro falou, carro-chefe desse disco Tem aqui o solo, primeira vez que eu estou solando na carreira do KLB Chama Carolina Tem Bato Palmas, tem Quero Botar Meu Bloco na Rua Que é uma regravação muito antiga Tem aqui o Kiko canta, que é Eu Quero o Teu Carinho Que é uma música que eu gosto muito também Ele sola, acho muito legal a levada dela A satisfação, tem Só Você, entre outras Está dando esse CD para a galera conferir Na verdade a gente não costuma lançar uma turnê Em função do lançamento de um disco A gente lança uma turnê e sai com essa turnê pelo Brasil inteiro E quando o disco sai, se por um acaso coincidir o disco sair previamente à estreia da turnê Ele passa a fazer parte do show Se por um acaso o disco sair em meados da turnê A gente pega as músicas que vão sendo trabalhadas E vai inserindo elas dentro do nosso show Entre março e abril a gente deve estar dando início a nova turnê do KLB A turnê 2005 Onde a gente vai estar fazendo tudo novo Um show novo, com tudo novo Incluindo músicas, várias músicas, além da ilha, várias músicas desse disco Mas nunca deixando para trás os grandes sucessos do KLB A dor desse amor Ela não está aqui Enfim, estão em suas mãos N músicas que fazem parte da nossa história A gente acabou de lançar esse trabalho A gente está focado exclusivamente nesse nosso novo álbum Mas é sempre bom você já estar com a cabeça no futuro Ouvindo músicas de agora, de autores Uma música que se chegar para a gente, a gente achar boa A gente vai guardar Ela vai falar, deixa para a gente, deixa para o próximo Nosso site é o www.klb.net É um site da UOL Está hospedado aqui na UOL E tem tudo sobre a nossa vida Tudo, tudo Nem eu sei que tem lá dentro De tanta coisa que tem É um portal de informação Um portal de informações sobre a nossa vida E tem uma parte também que a gente colou em série de notícias Que sejam importantes a nível, assim Notícias mundiais, que acontecem pelo mundo E tem uma coisa que eu até queria passar a vocês todos Internautas Que é justamente sobre a tvklb.net A tvklb.net foi um projeto que a gente desenvolveu E é um projeto muito interessante Um projeto muito interessante Por quê? Porque traz um pouco da nossa intimidade Um pouco dos bastidores de algumas coisas Como, por exemplo, a gravação do nosso disco Entre N coisas Em tudo que for de making of Que a gente puder captar A gente vai estar colocando dentro da tvklb.net Que deve estar voltando em janeiro Que esse ano foi uma correria Foi uma loucura Foi gravação de disco Foi ano político Então tudo Se juntou tudo E a gente acabou que deixou a tvklb.net quietinha Mas ela está ali Continua dentro do nosso portal